Fala galera do YouTube, e aqui sou eu E a Pikachu hoje eu vou trazer pra vocês Como pintar o Ash Pra quem não conhece o Ash E pra quem conhece E também quem não sabe as cores dele Esse é o Ash do Tinker Vamos pintar Deixa eu só pegar meus lápis Deixa eu só pegar meus lápis Que eu já tô pegando As cores do Ash As cores do Ash são Preto, azul É azul O preto Tem que procurar, eu vou ver aqui Aqui É, deixa eu ver aqui Amarelo Vermelho Vermelho E azul A rova dele Verde, pronto Só essas cores Bom galera, então vamos pintar Verde na luva Peraí que eu esqueci uma coisa Só falta uma cor de pele Boa, agora vamos pintar o Ash Opa, desculpa gente Esse é o jeito que eu desenho meu Ash Pronto, desse jeito Aí agora eu pego Opa gente, desculpa Tem que pintar o outro braço Minhas lápis não estão muito apontadas Agora eu vou pegar o azul Agora eu vou pegar o azul Desse jeito gente Também tem os parceiros dele Eu não sei o nome desse, nem desse, nem desse Eu não assisto muito não Eu só assisto Fim de semana Peraí que eu tenho que pegar o azul escuro agora Aqui E desse jeito Depois que você pintar o boné Pinte o cabelo de preto A roupa de preto Depois Mostra a carta aí pra ele Felipe Mostrou? Aí Pronto Já pintei o cabelo Agora só falta a luva Só falta a luva E aqui Aqui Desse jeito Vou pegar aqui Que eu esqueci do pescoço É Do preto Peguei Aqui Desse jeito Desse jeito Agora Vamos pegar E o preto O olho Do Ash Desse jeito Aí agora Vamos pintar O parceiro do Ash Aqui Conhecido como Pikachu Vamos lá Continuar O vídeo Tô só Ali ó Peraí Peraí gente Deu um bug aqui Peraí Pronto galera